Olá amigos, na Sacada de Baixo de hoje vamos aprender uma digitação da escala maior usando quatro notas por corda. Isso mesmo, vejam só a digitação. Então, eu fiz a escala de Dó saindo aqui da terceira corda do baixo e a digitação é o seguinte, nós começamos com o dedo 1, deslocamos o dedo para frente, vamos para a nota Ré e depois usamos 1, 3, 4. Vé, Ré, Mi e Fá. Embaixo temos a nota Sol com o dedo 1 e repetimos a mesma digitação, vejam. Começamos com o dedo 1, deslocamos para frente para o Lá e Lá, Si, Dó, 1, 3, 4 também. Então fica 1, 1 com deslocamento, aí depois 3, 4, depois 1, 1, 3, 4. Vamos lá? O interessante dessa digitação é que ela usa apenas duas cordas. Notaram que eu faço a escala toda em duas cordas. Então, nós podemos usar essa digitação em três lugares do braço. Vejam, nós podemos fazer, por exemplo, aqui no Dó da terceira corda. Podemos sair aqui do Dó da quarta corda. Ou também do Dó da segunda corda. Viram que interessante? Se o seu baixo for de cinco ou seis cordas, você vai poder também usar essa digitação em bem mais lugares. Agora que aprendemos uma nova ferramenta, nós podemos também mesclar essa ferramenta com outras que já conhecemos. Por exemplo, vamos pensar agora na tonalidade de Sol maior. Vejam só. Essa é a escala de Sol maior naquela digitação mais tradicional. Eu chamo essa digitação de digitação 1. E essa nova que a gente aprendeu, vamos chamar de digitação 5. Essas são nomenclaturas que eu uso no meu curso Imersão Maior. Mas vamos lá. Então, vamos misturar a digitação 1 com a 5. Vejam o que a gente pode fazer. Então, nós misturamos. Fizemos a digitação 1 e fizemos a digitação 5. Chegamos até a segunda oitava. Tocamos a escala de Sol às duas oitavas. Vamos ver outra hipótese. Eu posso sair aqui da digitação 5 do Sol na segunda corda e misturar com a digitação 1 aqui no final do braço. Vejam só. Agora eu fiz a digitação 5 de forma ascendente e de forma descendente subindo a digitação 1. Poderia também continuar e emendar de novo com a 5. Vejam. Interessante, né? Eu saí aqui dessa região do braço e cheguei até aqui o final, só trabalhando com digitações da escala de Sol. Vocês estão vendo a importância, como é legal a gente conhecer várias digitações para poder caminhar no braço e criar melodias diferentes. Porque você, quanto mais ferramentas você tiver, mais caminhos melódicos você vai conseguir fazer. Vamos fazer agora um exercício usando a escala de Ré e vou misturar a escala em duas digitações e também um fragmento cromático, mais um elemento. Vamos ver o exercício. Bem, vamos decifrar o exercício. Nós usamos essa nova digitação saindo de dois lugares, olhem. Precisamos saber aqui, saindo da quarta corda e aqui também da segunda, a escala de Ré maior. Agora, eu fiz a junção dessas duas partes. Vejam o que eu fiz. Até aqui. Eu fiz uma junção cromática aqui. Quando eu voltei, ó. Isso se chama aproximação cromática. Eu estava aqui na nota Mi e vinha para a nota Ré. Eu passei pelo Mi bemol, ó. Depois pelo Dó sustenido e fui para o Ré. Tá bom? Então, ó. Aqui começamos de novo a escala. Subimos a escala na digitação normal e fazemos de novo a aproximação cromática do Mi para Ré. Vamos ver como fica todo. Vamos fazer agora esse exercício mais uma vez. Só que vamos continuar usando outra ferramenta, que são os arpejos. Os arpejos do campo harmônico. Então, nós estamos em Ré maior. Veja como podemos fazer a frase agora. Vamos decifrar essa segunda parte do exercício. Nós chegamos aqui ao Ré. Aqui vamos fazer os arpejos do campo harmônico de Ré. Então, Ré maior. Vamos subir agora um arpejo de forma ascendente e um descendente. O arpejo do sétimo grau. Dó sustenido, meio diminuto. Depois, vamos descer para o Si menor. Sexto grau. Lá maior, quinto grau, com sétima. Sol com sétima maior. Fá sustenido, terceiro grau. Depois, Mi com sétima, menor com sétima. Segundo grau. E voltamos para o Fá sustenido. E terminamos. Vejam como fica a segunda parte. Tá bom? Vejam agora como essa frase fica bem interessante e feita bem mais rápida. Vou desdobrar ela no tempo. A gente fez em colcheias. E agora vamos colocar ela em semi-colcheias. Em semi-colcheias fica bem interessante, né? Então, daí a importância da gente conhecer e mesclar os fundamentos. Tá entendendo? Você conhecer uma escala em várias digitações. Conhecer os arpejos do campo harmônico. E todos os fundamentos a fundo. Porque aí você consegue começar a dar muito mais musicalidade à sua forma de tocar. Bem, segue o PDF para vocês estudarem esse exercício. E quem quiser a base musical também, dá um pulo no canal do Telegram. Se você ainda não estiver inscrito, vai lá que eu vou disponibilizar a base para todos vocês.